É por toda a vida Que arderá em minhas veias Essa chama farta e cheia Acendida por você Seja quando a gente ama Seja quando a gente briga E é por toda a vida Meu amor Por toda a vida Não existe o que nos ate O que nos una coisa alguma Não existe só palavra Que nos tire do ponto de fada Esse amor Que sai de mim Se entranha no seu corpo Não estanca, corre a fim Corre escorregadio Como corre inexorável Para o mar Água de rio É por toda a vida Que sai de mim 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 Legenda Adriana Zanotto